Nesta Saúde em Foco, destacamos os benefícios do jejum religioso para a saúde e teremos conselho de especialistas. Falaremos também de um hospital em Bruxelas que tem uma abordagem única da ansiedade entre crianças. Este é o Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco, comigo a Mãe Simiguel. Recentemente, os cristãos jejuaram por ocasião do feriado da Páscoa. Enquanto isso, os muçulmanos em todo o mundo ainda observam o mês sagrado do Ramadão. Eles se abstêm de comer, beber e fumar desde o amanhecer até o anoitecer. Algumas pessoas jejuam para perder peso e não para fins religiosos. De acordo com uma pesquisa publicada pelo Instituto Nacional de Saúde aqui dos Estados Unidos, alguns tipos de jejum podem ter efeitos positivos na saúde, como controlar a hipertensão, a inflamação e o açúcar no sangue. O jejum também pode ter efeitos negativos, incluindo a perda de peso indesejada. Vamos a Etiópia, onde a maioria da população é ortodoxa e muçulmana. Vamos ver como as pessoas praticam o jejum e quais os benefícios para a saúde. A família de Abdul Kadir Abdul, que mora no bairro de Figa, em Addis Abeba, reuniu-se para uma refeição após um dia de jejum. Abdul diz que eles optam por frutas e vegetais em vez de refeições pesadas durante o Iftar. Graças a Deus, como estamos a jejuar o dia todo, comer coisas como frutas será mais fácil o estômago de gerir. Depois disso, faremos uma oração. Ter a próxima refeição não é aconselhável até depois das orações. As interações sociais são mais frequentes durante o jejum. Os vizinhos visitam-se mais durante este período. Durante a nossa visita à família de Abdul, vemos que vizinhos e outros convidados se juntam ao Iftar. Um deles é Teke Girmay, que é cristão ortodoxo e jejua o dia todo. Os cristãos ortodoxos abstêm-se de comida até pelo menos às 15 horas e, quando comem, não consomem laticínios e carne. Girmay, que diz que a sua saúde está a melhorar durante o período de jejum, agora pensa em ficar totalmente longe da carne. A propósito, quando eu era jovem e não tinha começado a jejuar, costumava pensar que não poderia viver sem carne. No entanto, quando comecei a jejuar, a minha saúde apresentou melhorias. Agora, creio ser difícil comer carne após terminar o período de jejum. Existem várias doenças que derivam do consumo da carne. Acho que Deus criou o jejum para que possamos ser saudáveis. O outro convidado que compareceu ao Iftar, na casa de Abdul, é Adur Rahman Mohamed, que diz que os benefícios do jejum para a saúde foram descritos em livros religiosos. A ciência defende o fato de que o jejum traz benefícios à saúde. Pessoas com barriga grande, como eu, são aconselhadas a fazer algo a respeito. Documentos religiosos dizem que o jejum tem muitos benefícios para a saúde. O especialista em medicina interna, a doutora Blaine Amsalo, diz que o jejum traz benefícios físicos e psicológicos. O jejum traz muitos benefícios para a saúde. Pessoas com sobrepeso perdem os seus quilos extras. A chance de problemas estomacais é menor. O jejum nos mantém longe do álcool. Também traz variedade no que comemos e em menos carne e lexicíneos. Tendemos a ter uma dieta equilibrada durante o jejum e isso traz benefícios físicos e mentais. Ajuda-nos a adaptar a um estilo de vida melhor. A doutora Amsalo aconselha que, mesmo após o fim do período de jejum, as pessoas devem ter cuidado com o que consomem para não arriscar a sua saúde. Ela diz que os seus hábitos alimentares devem ser de forma que sejam benéficos para a saúde. Quais são os benefícios de jejum para a saúde? Mais com Zaytun Mohamud Amin, nutricionista de Cano, na Nigéria. Quando olhamos para os benefícios para a saúde, tal como alguns investigadores explicam, que o jejum ajuda a fazer alguém perder peso, especialmente para aqueles que querem perder peso. É uma forma muito boa de alguém reduzir o seu peso, sendo que o indivíduo vai cortar ou reduzir a sua própria ingestão de calorias. Para além disso, o jejum ajuda a estabilizar o nível de açúcar no sangue. Assim, o nível de açúcar no sangue estará a ser estabilizado durante o jejum como resultado da redução da sensibilidade insulínica que é causada pela gordura presente no sangue. Para além disso, o jejum aumenta a função cerebral. Verificou-se que a função do cérebro foi aumentada ou melhorada para alguém que ia fazer jejum. Quando estamos a quebrar o nosso jejum, devemos tomar novas tâmaras. Se não formos capazes de obter tâmaras frescas, então devemos comer tâmaras secas. Se não formos capazes de obter isso, podemos tomar água. Por isso, olhamos para estas coisas que a nossa religião nos ensinou e compreenderá que o principal objetivo é repor a glicose e a água que perdemos durante o período de jejum. Portanto, é muito importante para alguém que estará quebrar o seu jejum tomar algo que lhe traga de volta o seu próprio nível de glicose e também a água que perdeu durante o período de jejum. Por exemplo, podemos tomar frutas e legumes que são ricos e que contêm muita água. Tomemos, por exemplo, a melancia. A melancia é um alimento muito bom que tem muita água e também tem um nível de glicose que aumenta ou pode repor a glicose no nosso sangue. A primeira coisa que alguém tem que saber é que se quer jejuar e sabe que tem algumas condições médicas, é procurar aconselhamento médico. Tem de procurar e ir perguntar ao seu médico e saber se lhe é permitido jejuar ou não. Porque algumas pessoas, por exemplo, se alguém tiver uma úlcera ou se tiver diabetes, é muito perigoso para alguém jejuar sem aconselhamento médico. Por isso, recomenda-se sempre que se quiser jejuar e souber que tem algumas condições médicas, procure o conselho de um médico. Isso é muito importante. O jejum é um período em que alguém vai sentir sede e fome. Assim, quando alguém está em jejum e o nível de desidratação é elevado ou a fome está a fazer com que alguém fique inconsciente, significa que há necessidade desse indivíduo parar de jejuar, porque caso não o faça isso, pode levá-lo à morte. Quando o nível de açúcar no sangue de alguém é embaixo, a condição a que chamamos hipoglicemia é uma condição muito perigosa, que pode levar à morte. Portanto, é sempre muito importante que alguém permaneça alerta quando está em jejum, porque tal tipo de problemas pode levar à morte. É muito importante que as pessoas tomem nota disso. Enquanto milhões de muçulmanos em todo o mundo celebram e jejuam durante o mês sagrado do Ramadão, os médicos pedem às pessoas que tomam remédios que consultem um médico primeiro. Médicos e farmacêuticos clínicos do consultório da British Midlands, em Walson, aconselham os doentes em jejum sobre como alterar a usagem dos medicamentos ao alterar os horários em que os tomam se tiverem doenças crónicas e agudas. Sadudin, um paciente da clínica, diz que ele e a sua esposa têm diabetes, mas aprendem a lidar com isso enquanto observam o Ramadão. Faz muito tempo, 22 anos, então eu sei como lidar com isso. Primeiro de tudo, tomo medicação de manhã cedo e à noite. Então, mudamos para o entardecer após o pôr do sol e antes do nascer do sol, para que isso não afete a diabetes. E consumimos bastante líquido e saladas, que nos ajudam a sobreviver o dia todo e durante o dia controlamos o nosso açúcar no sangue. Os membros da Associação Médica Islâmica Britânica coletaram estudos clínicos baseados em provas para informar pacientes e outros médicos sobre como administrar medicamentos. É chamado como pêndio do Ramadão e explica como lidar com inúmeros problemas de saúde, desde doenças cardíacas e respiratórias, até doenças crónicas, renais e sanguíneas. O British Medical Journal publicou conselhos sobre como os médicos podem ajudar os pacientes durante o Ramadão. O artigo exorta os profissionais médicos a concentrarem-se nos medicamentos prescritos e nos horários das doses, enquanto reconsideram os medicamentos que podem causar desidratação ou níveis baixos de açúcar no sangue. O imã Muhammad Said, da pesquita Aisha, diz que o clero ajuda a preparar a congregação com semanas de antecedência. Eles também trazem profissionais de saúde para aconselhá-los. Com a colaboração da BIMA, a Associação Médica Islâmica Britânica e de outras organizações médicas, temos sessões. Na verdade, temos esse tipo de sessão em que ligamos para as pessoas que têm perguntas. Os clínicos gerais e as mesquitas têm farmacêuticos, podem falar com os pacientes e receitar mudanças nos medicamentos e nas dosagens. Nesta área, temos uma alta prevalência de diabetes tipo 2 na nossa população, por isso temos muitos pacientes em tratamento. Alguns desses medicamentos são tomados três vezes ao dia, quatro vezes ao dia, então, quando os pacientes estão em jejum, há momentos em que eles não podem tomar esse medicamento, caso contrário, eles quebram o jejum. Como farmacêuticos clínicos, trabalhamos com eles para racionalizarem a sua medicação e regime, tentar mudar a sua medicação e ter uma preparação de ação prolongada, em vez de tomarem três ou quatro vezes ao dia. Os médicos dizem que se os pacientes tiverem alguma preocupação, devem experimentar pequenos períodos de jejum e procurar medicamentos diferentes bem antes do início do ramadão. Dessa forma, podem entrar no mês sagrado com a confiança de que podem manter a sua fé e a sua boa saúde. O jejum frequente torna a boca seca, porém algumas pessoas tendem a espeturar com mais frequência durante o jejum, levando à crença de que o jejum pode aumentar a secreção de saliva. Isso é verdadeiro ou falso? A saliva ajuda a digerir os alimentos, neutraliza o ácido e previne o crescimento bacteriano, entre outras coisas. O jejum geralmente causa desidratação e menos saliva, de acordo com dentistas. Como resultado, as pessoas podem ter hálito. Para evitar o mau hálito durante o jejum, os dentistas recomendam escovar os dentes antes do jejum, beber bastante água após o jejum, evitar café e alimentos com aromas fortes. Especialistas dizem que algumas pessoas podem produzir mais saliva durante o jejum, daí que recomendam beber mais água, se for permitido. Eles também recomendam evitar alimentos ou bebidas que possam aumentar a produção de saliva, como alimentos condimentados ou ácidos e bebidas açucaradas. Para manter uma boa higiene pública, use um lenço ao longo do dia para limpar a boca ou para especturar. Se você estiver para produzir muita saliva durante o jejum e isso afetar as suas atividades, consulte o médico. Um hospital com ursinhos de pelúcia em Bruxelas ensina as crianças a lidar com qualquer medo ou ansiedade causada pela visita ao médico. Brinquedos de pelúcia foram colocados à faca numa sala de operações em Bruxelas, onde estudantes de medicina realizam um workshop para crianças com o objetivo de eliminar o medo das visitas ao hospital. Na clínica dos ursinhos, centenas de crianças entre 4 e 7 anos de idade foram convidadas a levar os seus brinquedos favoritos para serem examinados, tratados por futuros médicos. Jonas levou Mephley, um macaquinho laranja de aparência querida, para uma consulta com a estudante de medicina Yentibui. Após uma consulta inicial, os brinquedos são enviados para radiografias e para uma sala de cirurgia forrada com papel azul, onde as cirurgiões com máscaras realizam intervenções simuladas. A ideia surgiu na Alemanha para desvendar o Ministério das Visitas Hospitalares, apresentando as crianças aos médicos e às técnicas médicas para que não tenham medo se um dia forem internadas de verdade. Uma criança estressada com mais frequência não irá cooperar, irá chorar muito, não ajudará durante o tratamento, enquanto uma criança que passou pela clínica vai entender melhor o que vai acontecer e, portanto, ajudará mais e aceitará o tratamento e trabalho com os profissionais de saúde. Nos seus 10 anos de existência, mais de 6 mil crianças e seus brinquedos visitaram uma clínica. Hoje, neste programa, destacamos os benefícios do jejum para a saúde. Saúde em Foco volta para a semana. Saúde é o mais precioso. Aqui temos um abraço de Lio Sahilo e Amâncio Miguel. Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz aponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América. Saúde em Foco.